O cantor e compositor Guindra, que se apresentou em São José dos Campos na quarta na quinta-feira, foi destaque na imprensa esta semana. Mas não foram suas canções que chamaram a atenção. Ele entrou para uma triste estatística de brasileiros que são maltratados na Espanha. Guindra, que já teve canções gravadas por ele, exigiria Chico Buarque e voltava de uma viagem da Itália. Eu vi muito mal cantando pela polícia de Londres, voltando como se fosse um... Isso eu falo. Depois de uma torneia, Guindra pegou um avião em Roma no dia 11 de janeiro. Na conexão do aeroporto de Madri, começaram os problemas. Ele conta que pouco antes do embarque, quando passavam os perteços pela esteira de raio X, um casaco se viu. Na Roma estavam o dinheiro e todos os documentos. Segundo Guindra, os policiais o mandaram procurar a embaixada brasileira, que estava fechada porque era sábado. Falei com as 15 e 20 policiais, eu já não aguentava mais. Eu ia me saltar e falei alto em prisão. Eu só tomei um soco na boca aqui por trás. Três de trás, eu só fechou o braço em um casaco. Tá com mais ou menos o seu, que me quebrou dois dentes. Aqui me ficou duas horas no aeroporto até encontrar o casaco. O homem estava jogado numa lata de lixo, sem dívida. Com a passagem e o vasoporto recuperados, o artista conseguiu voltar ao Brasil. Que isso não se suceda um outro fato intenso com nenhum brasileiro e com nenhum ser humano. A embaixada brasileira informou que vai esperar um relatório da polícia espanhola para se pronunciar.